Música Onde você resistir ou mesmo suicidar-se? Você é o grito que ninguém ouviu no teatro E todas as luzes se apagaram O amor no escuro No escuro não, no claro É sempre triste, meu filho Carlos Ninguém sabe o que será Não se mate ainda Vamos, não chore A infância já está perdida A mocidade se perdeu Mas a vida A vida ainda não se perdeu O primeiro amor Passou O segundo amor Passou Mas o coração Continua Dorme Meu filho Ainda é cedo amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo Que irás tomar Presta atenção querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões Desapó Presta atenção querida De cada amor Tu herdarás só o cinismo Quando notares Tais à beira do abismo Abismo Que cavaste Os teus pés Obrigado Pessoal, boa noite Boa noite É um prazer muito grande E uma honra estar aqui para terminar a aula show Como essa pessoa Que tem uma grande Efervescência Em partes íntimas Para não falar fogo no rabo demais Em vez de dar uma aula normal Eu falei assim Eu vou Chamar meus brothers Quem já teve aula comigo Sabe que eu gosto muito De música Eu sempre misturo Meu doutorado tem a ver Com relação entre música popular E poesia Eu chamei meu grande parceiro Que já musicou Poemas meus Inclusive a gente fez a apresentação Na UFA ontem e hoje Com composições nossas e tal Para falar um pouquinho Sobre As representações do amor Dentro da música popular brasileira E quando eu falo E da poesia Quando eu falo de representações do amor Eu não estou falando Ai Igor Como você é pessoa sentimental Apaixonada Não sei o que Eu sou pessoa bem pessimista Em relação a essas coisas Mas é porque o amor É um tema interessante Para a gente pensar De forma transversal A história da literatura brasileira Justamente porque É um tema que não existe Poeta que não escreveu sobre isso E eu dando uma aula de missão Dessa de sexto Que junta todo mundo Eu comecei a falar Sobre vários autores Como é que eles falavam De amor E era bem característico Assim Você sacar as diferenças Eu vou pedir que vocês anotem Algumas coisas Então já fica com Com as coisas Com Né? Se estranha de escrever Apostas E eu sempre falo Que toda análise literária Pro Enem E vestibular De forma geral Ela tem que compreender Níveis distintos Você tem que sacar O período histórico Que está rolando Aquela obra Você tem que entender O período literário Que aquela expressão Artística Está inserida Você tem que entender Características do autor E obviamente Você tem que saber Interpretar o texto E aí a gente tem Funções de linguagem Figuras de linguagem A gente tem As especificidades textuais Do texto poético Vamos falar assim Né? E isso obviamente Não vai dar tempo De eu falar aqui hoje Quem quiser Aprender mais sobre isso É só se matricular Na admissão Pré-vestibular e concursos E aí A gente vai falar Um pouquinho melhor Né? Hoje a gente vai fazer Uma degustação De música E poesia Para encerrar De forma meio Performática É... E essa primeira canção Essa foto aqui Minha amiga Miriam Lá no Rio de Janeiro Eu E o meu amigo Carlos Drummond de Andrade Né? Isso aqui é um poema dele Que eu misturei Algumas coisas No final eu coloquei Dorme meu filho Fica de boas Para eu colocar Carlos Drummond E Igor Alves Que é uma parceria Que a gente fez Esse dia É uma visão Que vocês vão ver Daqui a pouco Eu vou falar Um pouco disso Para começar Eu já peguei O Cartola Ela fala O abismo Que cavate Nos seus pés E tal Se a gente pegar Lá no trovadorismo Que é a primeira expressão Literária Na língua portuguesa A gente vai ver Que a gente tem As cantigas líricas E as cantigas satíricas Cantiga lírica A gente tem cantiga De amor Que é o lírico masculino E tem aquela coisa Da coita amorosa Coita é sofrimento Quem já amou aí Sabe o que é isso Sabe que amor É de sofrer mesmo Tem as coisas boas Mas no final das contas Você vai ficar triste E é isso que rola E a galera Desde a idade média E antes Já era assim E aí tem as cantigas satíricas Porque se tem um negócio Que o ser humano gosta É de amor E de ódio Que é quase a mesma coisa Que é falar mal dos outros Xingar Falar assim Seu babaca Seu filho De uma meretriz E essas coisas Que a gente sabe bem Como é que é E aí a gente tem As cantigas satíricas A gente tem uma tradição De cantigas satíricas Muito forte Dentro da história Da literatura Em língua portuguesa Porque o trovadorismo Não é nem no Brasil ainda E no trovadorismo A gente tem Scarnio e mal dizer Scarnio É uma crítica indireta Você não fala o nome Você faz uma crítica Para falar mais irônica Ironia quando você Quer falar uma coisa Só que você Fala outra para dizer Você fala uma coisa E diz outra Isso é ironia E o cantigo de mal dizer É quando você xinga Você fala o nome Você fala palavrão E tal E tem uma música Que eu gosto muito E quem já teve aula De literatura comigo Já ouviu essa música E que ela É uma música muito satírica A sátira Além do trovadorismo Tem um cara Que você vê Não é nem Já lembra disso Que é o cara Grande poeta satírico Que é um cara Que é uma pessoa satírica Muito forte Ela xinga muito Uma pessoa Que eu adoro Que para mim É um modelo De comportamento Para todos nós Chamado de genie De tudo que é Nego torto Do mangue Do cais Do porto Ela já Foi namorada O seu corpo É dos errantes Dos cegos Dos retirantes É de quem Não tem mais nada Nasce assim Desde menina Na garagem Da cantina Atrás do tanque No mato É rainha Dos detentos Das loucas Dos lazarentos Dos moleques Do internado E também vai a miúde Com os velhinhos Sem saúde E a ziúva Sem porvir Ela é um poço De bondade É por isso Que a cidade Vive sempre A repetir Joga pedra na genie Joga pedra na genie Ela é feita Pra apanhar Ela é boa Ela é de cuspir Ela dá pra qualquer Maldita genie Joga pedra na genie Bora O Brasil É o país que mais mata Homossexuais Transexuais E travestis Do mundo E isso tem que acabar E só assim Talvez Poderemos Nos redimir Bendita Genie São muitos que eu gosto muito Quem não sabe Essa canção é de uma peça Do Chico Buac E a genie Era uma Travesti mesmo E a gente sabe O tratamento Que essa parcela Da população Eu sempre volto muito Nesses assuntos Sofre Vou falar muito disso Mas já fica a ideia Vai que cai alguma questão Relacionada na redação Lá Lembra a gente falando Naquela aula Que eu falei pra caralho E não deixou falar Tomei menos café hoje Você pode citar A personagem Por exemplo Como a questão Da sátira mesmo Quando eu falo Do Gregório de Mato Como um grande Poeta satírico Tem uma coisa Em relação ao barroco Que você tem que sacar Muito bem Que é O barroco Ele sempre está envolvendo Questões relacionadas A paradoxo E antítese Tudo que é contraste Se você quiser colocar Como uma dica Você viu a palavra barroco Você lembra A arte do contraste Tudo que é oposição Tudo que é luz E sombra Tudo que é O eterno E o fugaço Envolve A literatura barroca Tem um poema Muito famoso Do Camões Que virou música E que remonta A bíblia Se a gente pensar No processo De intertextualidade Quando o Camões Fala que E ela é cheia De paradoxos O Camões Ele já está No renascimento No classicismo E ele fala Que o amor É um fogo Que arde Sem se ver É ferida Que dói E não se sente É um contentamento Descontente É dor Que desatina Que desatina É um estar É um estar Se preso Por vontade É servir A quem vence O vencedor É um ter Com quem nos mata Lealdade Pois tão contrário A si É o mesmo Amor Renato Russo Cantou E sabe isso muito bem E é uma canção Recheada de paradoxos A antítese Ela tem mais a ver Com oposição Simplesmente O oposto O paradoxo Ele já tem Uma relação De incompatibilidade Semântica Vamos chamar assim Quer dizer Quando o sentido Pô Como é que o negócio É uma dor Que desatina Sem doer Não existe dor Que não dói Nem se você colocar Uma morfina ali Vai doer Se não doer Não é dor Esse é o paradoxo É quando o sentido Não encaixa Um no outro Tem um texto Do padre Antônio Vieira Aqui É um negócio Volta aqui Para você ver Quando você vê Isso no nível do texto Primeiro ele tem um negócio Que a gente chama De cultismo Do barroco Que é esses Jogos de linguagem Que ele está falando Anjo no nome Angélica na cara Isso é ser flor E anjo juntamente Ser angélica Flor e anjo Florente Em quem Se não em vós Se uniformara Então ele vai brincando Com o nome dela Que é a questão Do anjo Aí como é que você já vê Que é barroco Quando ele fala aqui Se como anjo Sois os meus altares Foreis meu custódio E a minha guarda Livrar eu De diabólicos Azares Se tem altares E diabólicos No mesmo verso Já pode achar Que é barroco Repara As antíteses E aí no final Ele fala Que eu acho lindo demais Que vejo que tão belo E tão galhada Graciosa Posto que os anjos Nunca dão pesares Sois anjo Anjo que me tenta E não me guarda Olha que doido Anjo É um bicho que tenta Ou que guarda Que guarda Só que o anjo dele aqui É um anjo que tenta Então ele tem uma coisa Meio Diabólica Vamos falar assim Como característica O Gregório O Fale-Antonio Vieira Ele tem Um pouquinho disso também E eu vou falar Daqui a pouco Que eles vão tocar Uma música Que eu gosto muito Que tem Um negócio de dois E me lembra um pouco Essa estética Barroco Como essas coisas Que caminham junto Ou que caminham separadas Vamos ouvir esse som aí O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro, é a escuridão O céu que toca o chão O céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé, meu O sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão O sol se põe, se vai E a pós se pôr, o sol renasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender A voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse Ao lado seu No corpo inteiro O meu lugar Hoje o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem Que os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Obrigado Galera, como eu falei Isso aqui tem um texto Do padre Fábio de Mello Muito legal Quem gosta dele aí? Eu? Não É... E aí eu não tô afim De falar do padre Fábio de Mello agora Então vamos passar isso aqui Passa, por favor É... Esse é legal Porque ele fala Da fugacidade do tempo Que é Tá dentro do que eu falei Então vamos continuar Levando um pouquinho Pra próxima escola literária Que é o Eacadismo Quando você vê Eacadismo Você lembra de mato Quem gosta de mato Gosta de boi Quem gosta de boi Gosta de uma palavra Chamada bucólico Que parece com boi Boicólico Bucólico Mais ou menos Perecido Aí você fala assim Ó Bucolismo É a palavra chave Para o Eacadismo Cara E como é que é o amor Do Eacadismo O amor do Eacadismo É o amor Do matinho O amor Você vai ali Trai da moita Mas foi uma metafórica Obviamente Aí você vê por exemplo Quando o Tomás de Zona Gonzaga Olha como é que ele fala Eu Marília Não sou algum vaqueiro Que viva de guardar Alheio gado De tosco trato De expressões Grosseiros Dos frios gelos E de sóis Queimado Tenho próprio casal E nele assisto Dá-me vinho Legume Fruta Azeite Tiragosto Não fala isso não Das brancas ovelhinhas Tira o leite E as mais finas De que me visto Graças Marília Bela Graças A minha estrela Né Esse é o famoso livro Chamado Marília de Vocês conhecem É do Tomás de Zona Gonzaga É legal também Que ele fala Que eu sou vaqueiro Não sei o que E a Marília de Dirceu Tomás de Zona Gonzaga Não é do Dirceu Isso chama Pseudônimo Que esses nomes falsos Que os caras do recadismo Curtiam Então viu o amor Viu o recadismo Lembra que é o do mato De que me adianta Viver na cidade Adeus paulistinha Do meu coração Acho que é a onda Do recadismo Então lembra do recadismo Disso aí Agora Tocar uma música Que eu adoro Já fui no Camarim Pedir autógrafo pra ele Que é um cara Chamado Zé Geraldo E ele tem uma música linda Chamada Meiga Senhorita Minha amiga Senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde eu vou De onde eu venho Não importa Já passou O que importa é saber Saber pra onde vou Minha amiga Senhorita O que eu tenho O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar Comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Vem correndo Vem correndo Vem Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Tem o violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar Vem morar Comigo Meiga Senhorita Vem morar Comigo Doce Meiga Senhorita Vem morar Comigo Meiga Senhorita Vem morar Comigo Muito obrigado Agora o que eu vou falar É da minha escola literária Que fez eu começar A gostar de literatura Gostar de escrever Tanto que eu continuo Meio adolescente Rebelde Gótico Suave Até hoje Como vocês podem ver Minha roupa super colorida De luto Pela humanidade O romantismo Que é a escola Que vem depois Do ecadismo Ele é caracterizado Como todo mundo sabe Por um sentimentalismo Ou um subjetivismo Muito exagerado E além Tem uma escola Que tem três Vamos falar assim Subdivisões do romantismo Primeira, segunda, terceira fase Primeira de índio Terceira é a crítica social De escravo e tal Tem aqui os contextos Da abolição Do Castro Alves E a segunda Além de ser romântica Ela é ultra romântica Você é aquela romântica Para caralho Ela é muito romântica E quando você é muito romântico Você é muito sofrido Aí você fica muito triste Quem se identifica Ser muito sentimental Que fica cortando pulso Fica tomando rivotril Fica postando no Facebook Dando indireto Para o crush Falando que está triste Coloca aquelas frases Do WhatsApp É a mesma coisa Essa galera aqui Só que eles não tinham remédio Não tinham rede social Aí eles se suicidavam mesmo E ficavam enchendo a cara Que isso eu sei que vocês fazem Até hoje Muitos de vocês Então Lembra esse título Super feliz Lembrança de morrer É uma coisa Meia memória E a resposta de Bras Cubas Também porque você está lembrando Que você morreu Quer dizer que você já morreu Aí ele fala Vou pegar uns trechos Quando em meu peito Rebentar-se a fibra Que o espírito Enlaça a dor vivente Não derrame por mim Nenhuma lágrima Empalpe para a demente E nem desfolhem Na matéria impura A flor do vale Que adormece ao vento Eu não quero que uma nota De alegria se cale Por meu triste passamento Eu deixo a vida Como deixa o tédio do deserto O poente caminheiro Como as horas De um longo pesadelo Que se desfaz ao dobre De um cineiro Como o desterro Da minha alma errante Onde fogo insensato A consumia Eu só levo uma saudade Desses tempos Em que uma amorosa ilusão Me enbelecia Só levo uma saudade É dessas sombras Que eu sentia velada Noites minhas De ti Ó minha mãe Pobre e coitada Que por minha tristeza Te decinhas De meu pai De meus únicos amigos Poucos, bem poucos E que não zombavam Quando em febre de noite Endoidecido Das minhas pálidas crenças Duvidavam Se umas lágrimas Olha como é que é essa visão Da virgem romântica Aquela coisa distante Amor platônico Se uma lágrima As pálpebras me inunda Se um suspiro Nos seios Treme ainda É pela virgem Que sonhei E que nunca os lábios Me tocou A face linda Só a tua Mocidade sonhadora Do pare do poeta Deste flores Se viveu Foi por ti E de esperança De na vida Gozar dos teus amores Eu beijarei A verdade Santa e nua Eu verei cristalizar Seu sonho Amigo Ó minha virgem Dos errantes sonhos Filha do céu Eu vou amar contigo Descanse em meu leito Solitário Na floresta Pelos homens Esquecida E a sombra De uma cruz Escrevam nela Foi poeta Sonhou E amou na vida Sombras do vale Noites da montanha Que a minha vida cantou E amava tanto Protegei meu corpo Abandonado E no silêncio Derramai-lhe canto Mas quando preludia A ave da aurora E quando a meia-noite O céu repousa Arvorilas do bosque Abri os ramos E deixai a lua Prantear-me A lousa Põe um bonito demais Sofrido Mas repara Saca aí do romantismo É o lance da virgem Do platônico Do inalcançável E por outro lado Essa coisa bem sofrida Agora a gente vai tocar Uma música muito feliz Agora Que combina Com esse clima Alegre Meu bem querer É segredo É sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem querer Em um quê de pecado Acariciado Pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo Tanto o amor E o que é sofrer Para mim Que estou Jurado Pra morrer De amor Obrigado Logo depois do romantismo A gente tem uns períodos Que ironizam Vamos falar assim Um pouco essa perspectiva Porque a literatura tem muito isso Esse vai e volta Começa um negócio muito Uma coisa Depois vem uma galera Que é normal O Freud fala isso Como um complexo de ético Que é um pouco Você querer matar o pai Matar a tradição Que você está inserida E a gente tem o realismo Logo depois Tem uma frase do Machado Que eu acho que Sintetizo muito Falo muito do mundo Machado Que é um cara Que mais cai Inclusive Quando o Machado Fala assim Ela me amou Durante 11 meses E 15 contos de réis Que é uma frase Do Memórias Póssemos De Bras Cubas Ela amou ele Ou ela não amou ele E ele está chorando Por causa disso Não Ele está falando Ela não me amou Quando eu tinha dinheiro Acabou o meu dinheiro Não me amou mais Mas ele está ironizando Anota Duas palavras aí Que é assim Machado de Assis Ironia Pessimismo Lembrou do Machado de Assis Você lembra que é um cara Muito irônico E muito pessimista Então ele nunca vai estar chorando Machado Porque Saca Machado tudo vai dar errado Aquela clássica frase Que encerra Memórias Póssemos De Bras Cubas Eu não tive filhos Eu não deixei a nenhuma criatura O legado Da nossa miséria Olha o jeito que ela termina Quer dizer A gente é Um miserável mesmo Pode passar essa Por favor Esse poema Aí a gente tem O Depois O simbolismo E o Pairazianismo O simbolismo Pairazianismo Vou Chamar Uma música agora Que me lembra um pouco Uma coisa da Cília Meirelles A Cília Meirelles Ela é uma poeta Que cai muito no Enem Escreve assim Cília Meirelles Escreve assim Neossimbolismo Porque a Cília Meirelles Ela tem Ela é modernista Mas ela tem várias características Do simbolismo O simbolismo Ele retoma um pouco A subjetividade do romantismo Mas não é aquela subjetividade De sofrer De ficar triste De ficar se matando É um sentimentalismo Que pensa no transcendental Tanto que ele termina Esse poema aqui Ele fala do coração Chama Acrobata da dor Como se fosse um palhaço Aí ele termina e fala assim Embora caia sobre o chão fremente Afogado em teu sangue Estuoso e quente Olha essa frase final Essa frase tinha que tatuar Ela na alma Se houvesse alma Ri Coração Tristíssimo palhaço Olha que doideiro Gente termina Ri coração Tristíssimo palhaço Então é uma negação Do romantismo O Pernasianismo E o simbolismo É mais ou menos A mesma época E é a poesia Vamos falar que a poesia realista É o Pernasianismo E o simbolismo Mais ou menos junto ali Só que são coisas diferentes O Pernasianismo Preocupa muito com a música Da palavra E o Pernasianismo Preocupa muito com a estrutura Passa isso Se a gente ver o Olaz Bilac Por exemplo Esse poema É o poema mais famoso Do Olaz Bilac Ele fala assim Hora direitos Ouvir estrelas Está viajando Como assim que você ouve estrelas É igual os povos Que gostam de astrologia E aí Qual que é o seu signo Como se o universo Está super preocupado com a cepa Vai definir o jeito que você é De acordo com o seu signo Mas respeito Muito Quem acredita Em bobagem Mas tudo bem E aí ele vai falar assim Eu vou direi no instanto Que para ouvi-las Muitas vezes Despeta e abra janelas Pálidos de espanto Aí é legal porque O Pernasianismo Ele propõe Uma palavra que vocês podem notar aí Um sentimento de impassividade Com M Impassividade 2S depois A impassividade Pernasiana Quer dizer Não quer nada de sentimento O Pernasianismo Só que o Olaz Bilac Que é o cara do Pernasianismo Ele vem e me fala assim Direitos agora Três loucados amigos Que conversa com elas Com as estrelas Que sentido tem O que elas dizem Quando estão contigo Aí ele vai responder Eu vos direi Amai para entendê-las Pois só quem ama Pode ter ouvido Capaz de ouvir E entender estrelas E acreditar Em astrologia Porque Quem acredita em astrologia É bobo Quem ama é bobo Aí tô brincando gente Não fica ofendido Mas ele fala Você tem que amar Para entender as estrelas Então a impassividade dele É que ele não fica muito falando dele Mas não quer dizer Que ele despreze o amor totalmente Já caiu questão Não é nem sobre isso Você já fica na cabeça Ah, Pernasiano Não tem nada de amor Só que tem Só que O que é o principal Do Pernasianismo? Uma preocupação Com a linguagem Você pode contar Todos os versos aqui Tudo Decacílabo Tudo com rima Certinho Tudo com rima Que não é aquela rima óbvia Quer dizer É aquela preocupação Com a estética Acima de tudo Isso é o mais importante Do Do Pernasianismo Pode passar aí Só para ver o que eu coloquei Depois Não lembro Ah, e só para relacionar com Com o simbolismo Então lá na frente A gente tem a Cília Meirelles E a Cília Meirelles Ela tem essa característica Neossimbolística Por um lado Essa coisa meio transcendental Mas por outro Quem gosta aí de lua Para não falar que eu estou ofendendo Quem acredita em astrologia Ela fala Olha, você vê Tenho fases como a lua Tenho fases como a lua Fases de andar escondida Fases de vir para a rua Perdição da minha vida Perdição da vida minha Tenho fases de ser tua Tenho outras de ser sozinha Fases que vão e que vêm No secreto calendário Que um astrólogo é arbitrário Inventou para meu uso E roda a melancolia Seu interminável fuso Não me encontro com ninguém Tenho fases Como a lua No dia de alguém ser meu Não é dia de eu ser sua E quando chega esse dia O outro desapareceu Repara, até eu tremei barroco Do sim e do não Mas ela tem muita coisa De lua De vento Quando ela fala assim Em que espelho Ficou perdida a minha face Saca? Ou quando ela fala Liberdade, palavra Que o sonho humano alimenta Que não há ninguém Que explique E ninguém que não entenda Então ela tem muita coisa Do fugaz Tu tens um medo Acabate Mas não vês Que acabas todo dia Que morres no amor Na tristeza Na dúvida Repara Então é para essa onda Bem simbolista Porque o simbolismo gosta Desses signos Do vento Do fugaz Do impalpável Do místico Do transcendental E aí isso aparece muito Na poesia da cinema Aí acabou O simbolismo Volta para o simbolismo Não sei se ele merece Chamar mais na frente Aí a gente tem um cara Que eu gosto muito De falar um poema dele Daqui a pouco Agora a gente vai tocar Uma música Do Zeca Baleiro Porque eu gosto Do Zeca Baleiro Vai lá Do Zeca Baleiro Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que quer dizer Eu não sei o que quer dizer Eu tenho em dizer Eu não sei o que quer dizer O que vou dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare Você não repare No que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não repare Você não repare Você não repare Você não repare Mas eu digo venha Você traz a linha Pro meu fogo acender Mas eu digo venha Mas eu digo venha Você traz a linha Pro meu fogo acender Se eu digo pare Você não repare No que possa parecer Se eu digo venha Se eu digo venha Se eu digo venha O que quer que eu diga Você não repare Se eu digo venha Se eu digo venha Você traz a linha Pro meu fogo acender Mas eu digo venha Você traz a linha Você traz a linha Pro meu fogo acender Você traz a linha Você traz a linha Se eu digo venha Você traz a linha Se eu digo venha Você traz a linha Muito obrigado Muito obrigado Muito bom Olha que viagem A gente já saiu lá da Idade Média Passou pelo Renascimento Foi lá pro Salvador Lá no... Quando não tinha carnaval Na Bahia ainda Tinha o Gregório de Marcio Tinha no saco de todo mundo Tinha engana os outros Depois a gente passou Pelos românticos Galera sofrendo Pelos caras no meio do mato E tal Depois a gente foi Para os caras Tentando intelectualizar as coisas Mas um pouquinho De sentimentalismo Para os caras viajando Do simbolismo E aí a gente chega No negócio que mais cai No Enem de todos Você tem que saber muito bem Que é a ideia do modernismo Em relação ao amor Só que antes do modernismo A gente tem o pré-modernismo O pré-modernismo Não é uma escola literária O pré-modernismo Ele é só um... Vamos falar Um parêntese Entre esse final aí Do realismo Simbolismo E o modernismo Que se inicia Com o marco inaugural Na semana de arte moderna De 1922 O pré-modernismo Tem uns caras Tem uns três caras Do romance Que é muito forte Que é o Euclides da Cunha Com os setões A gente tem o Monteiro Lobato Cid de Picapau Amarelo Urupê Jeca Tatu E tal A gente tem o Linho Barreto Que é a Flip Esse ano Em homenagem a ele Eu até falei dele Na outra aula Que é tudo romancista E a gente tem um poeta Que é um dos meus poetas favoritos Que ele poderia ser ultra-romântico Porque ele é bem depressivo Mas ao mesmo tempo Ele é bem Pernasiano No sentido que ele é muito formalista E ele é bem simbolista No sentido que ele é muito musical E ele tem uma coisa Que é só ele que é assim também Que além de ser deprê Ele tem um vocabulário Muito cientificista Isso já caiu na nem umas duas vezes O poema do Augusto dos Anjos Cientificista Quer dizer que ele tem um vocabulário Bem Que tem a ver com Terminologia biológica Hipocondríaco Cardíaco Escarra Não sei o que Até tem a palavra quimera Nesse poema Que tem a ver com o sonho Esse poema Para mim é um dos dois Poema de amor É o mais bonito do mundo Só que esse poema É muito pessimista E o outro Ele é otimista E aí ele chama Versos íntimos E ele fala assim Vês Ninguém assistiu ao formidável enterro Da sua última quimera Somente a ingratidão Essa pantera Foi sua única companheira inseparável Acostuma-te a lama Que te espera Porque o homem Que nessa terra Miserável Mora entre feras Ele sente uma inevitável necessidade De também ser fera Toma um fósforo Ou acende o seu cigarro O beijo Amigo É a véspera do escarro A mão que te afaga É a mesma que te apedreja Mas se alguém Causa ainda a pena A tua chaga A pedreja Essa mão vil Que te afaga E escarra Nessa boca Que te beija Augusto dos Anjos Eu adoro esse poema Eu tinha esse poema Na parede do meu quarto Quando eu estava na graduação Para eu lembrar Como é que é a vida E aí A gente progride Um negócio que você tem que lembrar Pode até escrever assim Escreve essa palavra assim Amor Escreve embaixo assim Humor Um embaixo da outra Isso é um poema modernista Dos mais famosos Olha que viagem Eu não coloquei ele aqui Mas é assim Amor Na linha de baixo Humor É só isso O que você tem que sacar Do modernismo O modernismo Ele introduz Todas as inovações estéticas Principalmente das vanguardas europeias Do final do século XIX Lá na Europa E as vanguardas europeias Tinham a ideia De tentar tirar a intelectualidade Do discurso da arte Tirar Essa necessidade De representar o real E quando você faz um poema Amor Humor Você está zombando Do Olavo Bilac Como assim? Poesia não precisa ser complicado Não Amor Humor Que você está rachando o bico disso E ao mesmo tempo fazendo um jogo de palavras E ao mesmo tempo se construindo Toda uma estética tradicional do poema Repara Repara Essa que é a vibe do modernismo Da primeira fase Que é esse cara Tentando Inventar Novas possibilidades de linguagem Tudo que é arte moderna Tem muito isso E aí depois A gente tem a segunda Terceira fase do modernismo Já rola uma amadurecida Inclusive o cara Que eu vou falar agora Ele escreveu um soneto Pô Mas o soneto Modernista É Porque as vezes Como diz o Drummond Mas ficou chato ser moderno Agora eu quero ser eterno Então eu não quero ficar desconstruindo Mesmo Drummond Que você fala Tinha a pedra no meio do caminho Que é bem essa onda da primeira fase Tinha a pedra no meio do caminho É um poema minimalista Mas quando chega O Vinícius de Moraes E começa a escrever um tanto de soneto E o Vinícius de Moraes É o grande poeta do amor E é o grande poeta da música popular Repare Talvez seja o grande cara Responsável Por um alto nível De letristas Na música popular Brasileira Principalmente na época Do tropicalismo Na ditadura e tal Aí ele chega falando De tudo Ao meu amor Serei atento antes E com tal zelo E sempre E tanto Que mesmo em face Do maior encanto Dele se encante mais Do meu pensamento Eu quero vivê-lo Em cada vão momento E em seu louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar Ou ao seu contentamento E assim Quando mais tarde Me procure Quem sabe a morte Angústia de quem vive Ou quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa lhes dizer Do amor que eu tive Que não seja Imortal Posto que é chama Mas que seja Infinito Enquanto Dure Mandar um som Do Vinicius Para vocês verem Como é que é Essa vibe dele Essa paixinha Tem uma paixinha Que fala assim Saravá Aí a galera Fala saravá Então você tem que Falar saravá Quem for Contra as religiões Matriz africana Deixe a intolerância Religiosa de lado E fala saravá Também de zoeira Beleza É saravá Vocês vão sacar Saravá Pare de ser tímido Tá acabando já hein Tá chegando quase Na contemporaneidade Só me dá bem É melhor ser alegre Que ser triste Alegria é melhor Coisa que existe É assim como a luz No coração No samba com beleza É preciso um bocado De tristeza É preciso um bocado De tristeza Senão não se faz O samba Se não É como amar Uma pessoa Só linda E daí Um alguém tem que ter Qualquer coisa Além da beleza Qualquer coisa de triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza Que vem da tristeza De se saber Alguém Feito apenas para amar Para sofrer Pelo seu amor E pra ser Só perdão Fazer samba Não é contar piada E quem faz samba E quem faz samba Assim não é de nada O bom samba É uma forma De oração De oração Porque o samba É a tristeza Que balança E a tristeza Tem sempre Uma esperança A tristeza Tem sempre Uma esperança De um dia Não ser Mais triste Feita Feita essa gente Que anda por aí Brincando com a vida Cuidado Companheiro A vida É pra valer E não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem Sem provar Muito bem provado Com certidão Passada em cartório do céu E assinada embaixo Deus E confirma Reconhecida A vida não é brincadeira Amigo A vida É a arte do encontro Embora haja Tanto desencontro Pela vida Há sempre Uma mulher Ou um homem Ou seja lá o que for A sua espera Com os olhos Cheios de carinho E com as mãos Cheias de perdão Põe um pouco De amor Na sua vida Como no seu samba Põe um pouco De amor Numa cadência E vai ver Que ninguém No mundo Vence A beleza Que tem O samba Não Porque o samba Nasceu lá Na Bahia E se hoje Ele é branco Na poesia Se hoje Ele é branco Na poesia Ele é negro Demais No coração Ele, por exemplo Vinícius de Moraes Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá Saravá A bênção A bênção senhora A maior Yelorixá da Bahia Terra de Caíme E João Gilberto Sua bênção Pixinguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas De amor A bênção Noel A bênção Cartola A bênção Ismael Silva Chico Boar Que é E todos os prazeres A bênção A todos os grandes Sambistas Do meu Brasil Branco Preto Mulato Lindo Como a pele Macia de Oxum A bênção Maestro Antônio Carlos Jubim Parceiro E amigo Querido Que já viajaste Tantas canções Comigo E ainda Tantas A viajar Sua bênção Moacir Santos Você que não é um só É tantos Tantos Como o meu Brasil De todos os santos Inclusive Meu São Sebastião Saravá Saravá A bênção Que eu vou partir Eu vou ter que dizer adeus Põe um pouco de amor Numa cadência E vai ver que ninguém No mundo vence A beleza que tem Um samba Não Porque o samba Nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco Na poesia Se hoje ele é branco Na poesia Ele é negro demais No coração Porque o samba Nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco Na poesia Se hoje ele é branco Na poesia Ele é negro demais No coração E se hoje ele é branco É branco Não Obrigado Galera, esse negócio tá dando um calor que já tirasse um pouco de gótico suave, é o... Eu sei dança da dança do ventre. Aproveita que é uma aula show. Palmas para a dança do ventre. Não, depois eles ficam escrevendo aí, né? Ditadura da beleza, tem que se construir a gordofobia, os padrões. Tem que aplicar isso na vida real, isso aqui é um padrão diferente. Igual do Vinícius de Moraes, que era barrigudo, gostava de tomar uísse e tal. Essa música fala de um negócio bacana quando ele cita o Antônio Caio de Jubim, que é um cara que já caiu no Enem, não a obra dele, mas ele tem uma importância histórica muito forte, que é um movimento que a gente chama de Bossa Nova. A Bossa Nova é um movimento musical todo conservatório do mundo de música. É verdade ou é mentira? Tem Bossa Nova. Bossa Nova mistura o jazz e o samba brasileiro. O Vinícius de Moraes inventou isso junto com o Tom Jubim e o João Jubeto. É o que a gente chama de sincretismo. A nossa palavra, sincretismo, é quando você pega uns pedaços das coisas, que é muito ao gosto do que a gente chama de antropofagia, lá da primeira fase. A antropofagia mistura o nacional primitivo, que é o índio, com as loucuras da vanguarda que é a Europa. Quer dizer, essa mistureba é o que gerou a Bossa Nova também. E é legal também uma outra coisa que é característica da obra do Vinícius, que é quando ele vai falando dos santos e tal, eu mesmo tenho que falar do São Sebastião e ele vai falar de Saravá e Elorixá da Bahia, que é coisa mais brasileira do que misturar santo católico com Elorixá do africano. Saca? Podia citar isso na redação de tolerância religiosa? Massa demais. Repara? E aí a gente vai, depois, tem o tropicalismo, que mistura rock com MPB também, com Bossa Nova, com regionalismo, que aí a gente tem o Caetano, a gente tem o Tom Zé, a gente tem uma série de artistas muito interessantes também. E a gente entra numa geração de 80, que eu acho muito interessante, que tem o rock da Legião Urbana, a gente tem o Cazuza, e ele tem uma linguagem. Nessa música, por exemplo, ele fala de liquidificador. É um negócio que a poesia moderna permite isso. É uma poesia tradicional. Antes do modernismo, nunca ia falar de liquidificador como uma palavra poética. Saca? E o Cazuza vai e coloca. Que doideira, né? E aí a gente vai tocar essa música aí. Rola? 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 Muito obrigado. Concretismo. Anota assim, concretismo, poesia visual. Tudo que trabalha com imagem, por exemplo, você escreve um poema falando de amor com a imagem de um coração. Não coloquei aqui, mas lembro disso. Tem a ver com concretismo. Então, lembra que tem a ver com essa construção imagética da palavra. O concretismo trabalha muito com isso. E a gente tem a poesia imaginal. Como eu falei, a poesia imaginal usa vocabulários muito do dia a dia com uma irreverência muito grande. Escreve poesia imaginal da década de 70. E tem o Chacal, que é um cara que eu adoro. E tem o Paulo Leminski, que ele fala um poema muito interessante e que ele parece que ele nega. Ele fala, não, eu acho muito interessante porque ele fala que ele está sofrendo, mas sem reclamar, sem ironizar igual Machado e sem ficar sofrendo também. Ele considera a dor como uma coisa legal. É muito nosso esse poema. Dá para usar na redação sobre saúde mental também e tal. Acho muito mais. E aí ele fala assim, um homem com uma dor é muito mais elegante. Ele caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Ele carrega o peso da dor. Como se portasse uma medalha, uma coroa, um milhão de dólares ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Paulo Leminski. Eu acho que tem uma música do Tamar Assunção que tem a ver com isso também. E aí a gente chega na poesia contemporânea como um grande amálgama. Amálgama é tipo quando junta as coisas assim de várias tendências diferentes. A gente falou muito do Chico Buéca. O Chico Buéca cai muito na Neném também. Ele tem uma obra muito diversificada. Inclusive a gente não tocou o João e Maria. A gente tocou o João e Maria, que hora? Vamos tocar o João e Maria? Depois colapso? Depois colapso. Pode ser. Então a gente vai tocar o João e Maria, que é a penúltima música e depois a gente vai fechar. Pode ser? João e Maria tem a ver, eu acho legal que ele fala, agora eu era herói. E aí ele fala o negócio do cowboy, não sei o quê. Esse sincretismo de misturar a palavra inglesa no meio, não sei o quê. Como o Chacal da poesia imaginal, ele fala assim, atenção cidadão. Colabore com a lei, colabore com a light, mantenha a luz própria. É um negócio meio que irônico e ao mesmo tempo falando o tempo de inglês e o Chico faz isso nessa música, eu acho interessante. Então vamos lá, pra gente já ir caminhando para o fim e poder ir aí ficar de boas. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o pedel, era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. Era tão linda de se admirar, que andava no lua pelo meu país. Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade acho que a gente nem era nascido. Agora era fatal, o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim. Pois você sumiu no mundo sem me avisar. Agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? Pode passar mais uma aí? Já está aí no final. Eu vou falar um poema aqui, ele vai tocar uma música. Vocês podem até pedir bis depois, talvez toque. Mas já de antemão, eu vou pedir pra gente terminar. O dia que a gente chegou na poesia contemporânea, eu vou falar um poema meu e ele vai tocar uma música dele. Porque a gente é desse. Pra mostrar que quem sabe faz ao vivo. Olha que viagem. Pode ser? Já que a gente falou de doença, de morrer e de amor pessimista, eu vou falar um poema meu super feliz. E ele vai tocar uma música que eu acho linda, que chama Colapso de Flor. Queria agradecer a participação de todos aí, cara. Agradeço pra caralho, foi muito legal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo. Palmas pra eles, né? Diante de mão. Além de ser uma aula pro Enem, cara, eu tento sempre fazer, como eu falei, sensibilidade e senso crítico assim, cara. Fique... Quem quiser, a gente fez até uma playlist do Spotify, procure esses artistas aí, são gente muito legal. Isso não tem nada contra a música que você já ouve, né? Mas uma coisa não exclui a outra, né? Então é legal que a gente conheça essas coisas, né? Eu fiquei pensando o que era o amor, não sei o quê. Uma viagem, tá voltando da FMG, de ressaca, no congresso, e aí um dia alguém tá falando o que ficava do amor no final das contas, não sei o quê. Aí eu levantei, ah, o que fica do amor é só as coisas boas. Ah, eu aprendi muito com meu ex, mas agora não gosto. Ah, pra mim não ficou nada, credo, aquele horrível. Ex bom, ex morto, não sei o quê. Aí eu falei assim, pra mim a única coisa que fica do amor e nunca passa é a AIDS. Todo mundo ficou quieto, conseguiu dormir. Aí eu fiquei numa cara pesada isso aqui. Aí eu falei, quando a gente escreve, quando você usa uma frase que é sonora ou que tem uma ideia boa, aí você já fica com isso na cabeça pra escrever. Aí eu fiz o poema que fala assim, o que é o amor eu continuo sem saber, mas às vezes o que fica da nossa paixão de pica é uma DST. O desabrochar de uma couve-flor nas suas partes íntimas. Enfia, confia, acredita na chama fria da monogamia, afinal, coitados de nós, escravos do coito, vivendo os prazeres da nossa se felicidade. Mas, apesar da AIDS, seremos fortes em nosso leite de morte. Igor Alves. Bom, como o Igor falou, eu vou apresentar uma música de autoria minha, chama Colapso de Flow. Quem vai tocar comigo é o Amaury, que é o meu produtor musical também, a gente gravou essa música. Tá no YouTube, pra quem quiser assistir o clipe que a gente fez. Só digitar lá Colapso de Flow, acho que não tem nem mais um vídeo com esse nome. Tem a página no Facebook, Carlos Otto, cantor carlos Otto, arroba cantor carlos Otto, tem o Instagram. Antes de cantar a música, eu gostaria de agradecer a participação da violonista Raquel. Uma salva de palmas pra Raquel. Percussionista, Caruncho. Mais uma vez, o Amaury, pela linda performance, que é de nome beija-flor. E vamos mandar mais essa, depois vocês dão uma força pra gente lá, dá uns views, compartilha com a família. Curte, por favor. Mostra pra todo mundo. Se inscreva no canal, clique em gostei. Aqui embaixo. Então, bora lá. Obrigado. Desvenda e revela, acenda aquela vela. No quarto ou no quinto dos invernos. E tira os nossos ternos, de preferência agora. Pra que eu não vá embora? Hoje, nem amanhã, só domingo talvez, um domingo de algum mês. Talvez eu me dedique e fique até a próxima estação. Ou até o verão. Não me esqueci de que você venera As cores da primavera. Gosta do campo florido. Mas o nosso amor proibido Nos joga em cavernas Onde uma voz ecoa rústica Em uma canção acústica Dizendo que eu e você Somos nós E se desata, mata, morre a sós A sós Aproxima Aproxima Dissemina o amor Com lápis de cor Colapso de flor Aproxima Dissemina 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 o amor Com lápis de cor Colapso de flor Aproxima 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 Dissemina Com lápis de cor Colapso de flor Aproxima 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 A gente vai fazer a saideira De verdade agora Com uma parceria nossa Entrando nessa linha autoral E é uma canção que fala sobre humildade Independentemente de religião De onde que você vem Uma música que quando vier fala Nossa, Igor Trabalho não sei na onde Você fez não sei o que E daí Quando eu fiz vestibular Estava com a idade dos seis E eu Passei no vestibular pra direita E pra letras E contra o Nefim Federal E fui fazer letras, cara Pra mim não tem momento nenhum Da minha vida Que eu fico mais feliz Do que estar Dando uma aula igual Pra duas pessoas E pra um tanto de gente Igual pra vocês agora, saca? E trabalhar, cara, com quem você gosta Né? E tá com quem você gosta Já que a gente tá falando de amor, né? Eu acho que não Não tem grana que paga isso, saca? Então, espero que vocês Sejam felizes nas profissões de vocês, né? E acima de tudo Não deixa Não deixa O cursinho Não deixa O Enem Não deixa a universidade Matar a vontade de vocês De querer aprender Porque muitas vezes As instituições educativas Fazem isso com a gente Né? Então fica a mensagem final Junto dessa canção nossa aí Muito obrigado Por hoje Valeu mesmo E é isso aí Fala da poesia Como é que a gente musicalizou? Ah, essa música foi doida Que eu conhecia Na verdade a gente conheceu Pessoalmente Pra dar essa aula, né? A gente Conheceu o posto No Facebook, né? Meus poemas Aí alguém mandou pra ele Uma amiga dele Aí ele gostou Fez a música Sem falar comigo direito E ele falou Olha aí cara Essa música aí Seu poema Adorei Aí eu fiquei super emocionado Ficou muito bonito Vocês vão ouvir E aí a gente começou a trocar a ideia Ele musicou um outro poema depois Tem feito ótimos trabalhos Assim quando eu escrevo Eu nunca imagino Em virar uma música E às vezes vira um negócio muito bonito Quando eu falo de escrever Fazer letra pra música do tempo Acho que tem um pouco disso A gente fala da gente E quando a gente fala da gente A gente fala do outro também, né? Isso é legal Porque apesar de a gente ser diferente A gente tá todo mundo junto, né? Julgado nessa desgraça da existência Eu espero Pessimismo Mas, cara, valeu, né? Pela conheceria Agradeço novamente Eu que agradeço, cara A todos Obrigado por essa noite muito boa Espero que tenha sido legal pra vocês Igual foi pra mim Beleza? Valeu Vamos lá Saideiro Eu recebi um elogio Pelo tamanho Do meu látis Eu respondi que eu não valorizava isso tanto Que eu estudo, leio, escrevo Porque eu amo Mas preferia morar no campo Passar o dia pescando E eu nem sei pescar Eu preferia abraçar com ritmo Forró, samba, tango E eu nem sei dançar Preferia pegar meu violão Dizer tudo e nada falar E eu nem sei tocar Que tinha lições de humildade Com microscópios e telescópios E eu nem sei olhar E daí fico nesse amor platônico Tentando criar sentidos que eu nunca alcanço Não sei dirigir nem bicicleta Daí crio acidentes sintáticos Com licenças poéticas Colando catarses Panfletando epifanias Gozando da cara do dia a dia A vida que poderia ter sido e foi E foi sim E foi sim E foi sim Vaiidades Vaidades Vaidades E açoites Muito obrigado, gente.